Olá pessoas, e antes de tudo, não, não, você não está vendo errado esse episódio é assim mesmo que eu vou iniciar porque na verdade você não está vendo errado e quem rouxou foi eu, tá? Basicamente o que eu errei foi que metade da nossa gravação acabou que eu perdi, não sei se eu não gravei o que aconteceu, se eu deletei na hora que fui deletar um dos takes mas enfim, essa parte inicial aqui eu vou explicar o que aconteceu mas caso você queira acompanhar isso na íntegra, tá lá no canal do Bunny, tá aí na descrição então dá uma passada lá que ajuda bastante, beleza? Show, o que a gente fez nesse vídeo aqui? Basicamente a gente gerou energia com o Heat Generator, eu vou explicar o porquê que a gente escolheu o Heat Generator e a gente fez uma geração de lava infinita, tá? Então, bora lá, além de transporte, fazer ali a parte de geração de lava isso daí vocês vão acabar vendo, ela transformando isso daí infinitamente mas vamos lá, porquê que eu escolhi o Heat Generator? Basicamente você pode iniciar aqui com 3, tá? Até as próprias quests indicam vocês a iniciar por 3 tipos de geradores de energia iniciais você vir aqui nas quests, pode vir aqui no All The Power, né? que tá na aba de tecnologia, All The Power vocês derem um zoom aqui e ele vai falar pra vocês 3 maneiras basicamente o Co-Generator, que é esse crafting dele que é bem tranquilo, que é do RF Tools Power, tá? que é bem de boa ele gera uma quantidade, se eu não me engano, 40 ou 60 de RF por tick é muito bom, ou seja, a partir de queima de carvão o Pit Full Generator, que é muito bom também principalmente pra galera que não conhece muito o Industry Forgoing que é se aprofundar é a geração inicial base então, tranquilo a gente até tem outras gerações aqui por exemplo, com o FTB Industrial Contraptions que é o antigo Industrial Craft na verdade, Industrial Craft 2 que aí ele teve um outro remake que agora me fugiu o nome na cabeça mas enfim, não é sobre isso mas, enfim, voltando aqui ainda assim o Pit Full Generator também é base de carvão e o Heat Generator do mecanismo também é base de carvão beleza, porém não é só carvão e aí é que vem o link com a parte nossa de geração de lava infinita primeira coisa como você faz o Heat Generator basicamente esse daqui é o crafting você vai precisar de osmio, copper tranquilo, fornalho, isso daqui então tá aqui o crafting você pode gerar maneiras de energia na verdade, você pode gerar energia com ele de duas maneiras uma delas é colocando qualquer combustível sólido aqui dentro você pode ver que tá 0 de FL se você colocar algum combustível sólido que ele tenha um poder de queima ele vai acabar gerando lava e nisso que ele gera lava, ele gera energia notem que aqui no nosso FE Production ele tá ali 45, 50 FE por tic beleza? isso daqui é uma boa maneira de você gerar energia também e pensando que você tá queima de combustível igual aos outros porém, uma das coisas que eu acabei gostando aqui e o porquê que eu escolhi esse daqui junto com o Bully é que o Heat Generator se você colocar, por exemplo, aqui deixa eu fazer assim só pra não escorrer aqui na parte da frente se você fizer isso colocar uma lava acima dele e ele tiver envolto de lava ele também vai gerar energia passivamente então é uma maneira que a gente vai acabar conseguindo energia através de lava sem ter que ser, por exemplo, com termo que tem magma dínamo que eu não quero repetir a mesma coisa que a gente fez ali no Skyzer então aqui pode ver que a nossa produção de energia é mais baixa vai estar ali perto dos 30 FE por tic se você quiser você pode colocar também lava aqui dentro é só você colocar o balde ele vai consumir ali a lava e vai funcionar e quanto mais lava, teoricamente, volta tiver dele deixa eu mostrar aqui melhor deixa eu mostrar em que sentido se eu pegar aqui, por exemplo, esse vidro aqui pode ver que a nossa produção aqui vai baixar pra 20, 20 e poucos por quê? porque a lava em si não está escorrendo sobre ele pode escorrer? pode tem necessidade de escorrer? não nenhuma mas se quiser pode escorrer que vai estar numa boa se você colocar aqui ou aqui na verdade aqui não, né Patrick? ou aqui pode ver que ele vai estar ali mantendo os 20 pontos ali de FE por tic porque não está em volta dele inteiro principalmente a parte de baixo isso daqui é importante pra que ele produza uma boa taxa de FE por tic beleza? então essa é a nossa forma aqui de gerar energia inicialmente no modpack tá? então agora vamos lá como é que a gente vai gerar lava infinita então basicamente coisas que a gente vai precisar a gente vai precisar aqui de clay e bone meal e como você consegue clay e bone meal pra você fazer porcelana basicamente você vai ter que pegar a gravel e quebrar ele com o martelo então vou pegar aqui o martelo o stone hammer acabei de mostrar já o crafting ali pra vocês deixa eu voltar aqui pro survival você pegar a cobble quebrar ela com o martelo com esse martelo aqui com o stone hammer você vai acabar transformando em gravel igual já deixei ali pegar essa gravel quebrar ela vai transformar em areia em sand e se quebrar a sand vai transformar em dust que é assim também a partir da dust você consegue alguma coisa? não você não consegue nada e aqui o que a gente vai precisar vai ser basicamente um balde de lava que isso a gente já mostrou no último episódio a gente já tinha água infinita coloca ela dentro do barrel clica com só dust ali dentro isso que ele vai pegar com a dust ele vai transformar a clay tá? então assim que você acabar conseguindo o clay e se você quiser é só você vir aqui colocar numa crafting table no seu inventário que vai funcionar e uma coisa, tá? caso vocês tenham dúvida a dust não funciona se você colocar na água igual seria um concreto ela continua sendo dust mesmo que você coloque água em todos os lados dela ela sempre vai ser dust então a maneira de você conseguir clay é assim coloca água coloca dust botão direito vai acabar tirando e assim por diante beleza? então vamos lá isso daqui eu já mostrei posso até tirar esses trecos daqui então show maneira de gerar energia energia aqui energia a lava infinita como mostrei clay e a bone meu porque assim a gente vai ter porcelain clay beleza? qual é esse porcelain clay? a gente vai fazer esse crafting que é o porcelain clay que ele vai te dar um fired crustable tá? então na hora que você pegar esse fired crustable vai colocar numa fornalha e após ele assar na fornalha ele vai te dar como fired crustable fired crustable é muito interessante porque toda vez que você chegar e colocar alguma alguma cobble aqui dentro algum material sólido nesse sentido de pedra vamos lá colocar aqui você vai acabar gerando deixa eu pegar aqui um balde vazio você vai acabar gerando lava com ele e maneiras de você acabar esquentando ele pode ser com lava tá? uma boa geração inicial pra você 80 vezes mais rápido é o fired crustable aqui com um bloco de urânio mas até você chegar no bloco de urânio se não me engano você vai precisar de mesh de esmeralda então não é acessível e caso você não tenha lava você pode começar por aqui colocando através da tocha e aqui ó já tem outras lavas aqui por exemplo então é só voltar aqui no survival pode ver que a gente já tem uma lava aqui de boa desse e a lava aqui também vindo desse daqui tranquilamente então beleza acho que é isso e agora era o momento em que a gente iria farmar então fica aí com o vídeo antes de você dar continuidade do vídeo novamente queria pedir desculpa pra você que essas coisas acontecem então faz parte gravação etc e me diga aí nos comentários vocês querem que eu grave com shaders consegui colocar os shaders aqui então tá ótimo tá lindo e bonito o f3 aqui tá meio tô com 60, 70 fps enquanto eu conseguir tankar tá suave mas se eu apertar a letra K eu tiro shaders e aí meu fps sobe bastante sobe pra 200 e pouco então digam aí nos comentários por favor mas quando a gente vai farmando os itens eu queria pedir pra vocês se inscrever no canal meu amigo meu querido coisa boa mano seguinte também né não esquece de comentar aí embaixo o que você tá achando dessa série maravilhosa e tem mais uma coisa que a gente quer pedir ativa o sininho mano pra quando sair vídeo novo por favor ativa o sininho aí que ajuda demais se inscreve no canal e dá like também e comentar coisa boa bastante então bora segue aí a gente farmando itens de novo bora beleza guys voltando aqui bulezinho já tá aqui ó bulezinho formou bastante coisa pra gente olha isso aqui olha isso aqui vamos mostrar no no dois baús e uns quebradinhos aqui mas aí vocês devem estar se perguntando por que vocês farmaram tudo isso pra conseguir redstone que é o que vocês queriam porque a gente começou a farmar conversar etc esqueça da Dust acabou o vídeo saindo lá tá ligado e a gente a gente começou aqui só fazer as paradas só fazer 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 e aí a gente passou isso daqui tudo gente é gravel e aí a gente fez só um pouquinho de Dust e beleza duas horas o que que eu tenho na minha mão pera 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 já que você tá com isso daí na mão olha o que eu tenho na minha mão aqui também sabe o que eu vou fazer com essa chave aqui nada assim se eu não tiver cabola olha o cara com uma piada essa coisa boa seguinte guys a gente vai já vai montar o esquema pro próximo vídeo já mano vai ficar muito top exatamente então vamos lá bulezinho o que eu vou querer aqui eu vou querer energy pipe beleza então show vou precisar de dois droppers então um ih rapaz talvez esse pá falta hein não 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 vai faltar não vai faltar não tá tranquilo tá tranquilo então beleza aqui os item pipes tranquilo e os fluid pipes também você tem balde aí balde? opa balde cara a gente tem eu não sei se tem balde ainda não eu tenho aqui na mão deixa eu largar aqui só cuidado aí pra você não se queimar ih rapaz beleza tá aqui show de balde aí também balde uma coisa muito boa pra gente fazer aqui vai ser o single legend tank se a gente trabalhar com quatro nele a gente consegue fazer jumbo tank que cabe mil e vinte e quatro balde mas por enquanto 32 tá bom já tá bom né queria deixar bem claro olha o tamanho do nosso cacto aqui ó velho viçoso o menino aqui cacto grande exatamente mano seguinte vamos colocar onde essa cobolsão de generator onde o seu coração mandar ah então eu vou colocar só não pode estar atrás do negócio vê aí onde você vai querer eu vou colocar aqui pra esconder ó velho pra ficar escondidinho então beleza eu vou fazer o seguinte vou colocar aqui os cabos aqui de itens vamos colocar aqui pra que ele extraia certo então boquinha maior tá extraindo chifre de botão direito tá entrando aqui as próprias é a mesma coisa que o mecanismo né é exatamente o body vamos fazer o seguinte isso daqui rapidinho joga um pro lado volta pra cá beleza beleza coloca aqui tira aqui pra que? pra que a gente vem aqui com o fluid pipe né não 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 pera 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 para aqui ó como a gente tá usando mais desse daqui esse aqui tá ele usa ele gera bastante mas não gera tanto tá ligado vamos fazer um break pode ser pode ser é mais tranquilo sem ver se eu ganho uma boa e aí eu já deixei aqui os cabos pra ele extrair e vai enviar a lava aqui pra dentro então é o que a gente precisa colocar a boquinha aqui ó coloca a boquinha abre a boquinha pra extrair beleza e guys aqui o porquê que a gente tava querendo também pra colocar energia pra poder finalmente extrair a energia que a gente tem aqui eu fiz mais outro outro heat generator aqui também com um barizinho exatamente mano temos dois aqui né temos dois gerador de calor aqui mano gerador de calor como ele já tá com a bateria interna dele já carregada pode ver que o máximo de output dele vai ser 160 FE por tic ah não já ia perguntar se tinha upgrade aqui não tem upgrade não não esse aqui não tem esse aqui tem upgrade sim só que vocês tem pra tem de velocidade e energia não não aqui só o de monthly que é o do som mas não é o que a gente quer não então não vai ter o que a gente quer então mas é isso mano muito obrigado por gravar não pera aí um minutinho calma aí eu estou aqui vou pegar as minhas quests cara tem quests aqui que a gente completou mano eu também não vi peguei um basic pipe eu peguei ele aqui mano isso é muito bom na real as argilas estão fica as argilas pra você e me dropa o basic pipe eu não velho parece um mau negócio ninguém vai ter esse basic pipe é vai joga bora é verdade gente se vocês não sabem isso daqui é pra gente conseguir colocar filtros tá então é basicamente mas só que tem que ser naquele cabinho preto do universal cable do pipes aí ele funciona mas agora sim guys não esquece hein se inscreve no canal caso vocês não sejam inscritos passa no meu canal para você no canal do Bullyzinho também um beijo de coração de vocês até o próximo vídeo e falo exatamente lembrando rapaz lembrando playlist completa tá passando aí do nosso livro maravilhoso e cheiroso e delícioso sériezinha sériezinha é nóis sé daí o José jussi 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 jo jussi j i j 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 eu